Oi, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo com a Xaminha. Gente, ela é uma forma de indireta, porque do nada ela vira pra mim e fala Vamos fazer um vídeo falando que o Me Irrita na Ossipa, mas nada me irrita em você. Então a gente vai fazer o vídeo. Eu começo. Uma coisa que me irrita muito na Xaminha é quando ela faz movimentos bruscos e eu me assusto, porque ela sempre me bate. Mentira! Eu nunca sei quando ela vai me bater ou quando ela tá só... Gente, eu fiz uma vez a Uê nela. Mentira! Ou quando ela, tipo, me perdi. Eu nunca sei quando ela vai me bater ou quando ela tá só nos momentos dela de serelepe. Nada me irrita, mas agora eu vou arrumar motivo. Odeio quando a Mel fica estreando nada. Tá, segunda coisa que me irrita... Nossa, ué! Ela tá no ódio! Segunda coisa que me irrita na Xaminha. Quando ela tá do meu lado e ela fica vendo o vídeo com o som no máximo. Isso me irrita muito, ela tava fazendo isso agora. Eu tenho culpa de ser surda? Gente, juro, ela escuta tudo no máximo. Áudio, vídeo aqui no TikTok, tudo. E ela não consegue abaixar o volume. Isso me irrita. Gente, eu não sei mais! Calma, eu vou lembrar. Eu odeio quando a Mel fica brava comigo do nada. Eu já falei isso? Já. Não, tipo assim, ontem eu tava muito feliz. Tava no auge da minha felicidade. Ela tava brava comigo. Isso é uma coisa tóxica. Não. Nossa, é uma ditadura. Não. É, porque ela cuspiu na minha cara. Eu falei assim, eu tava brava? Ela, aham, só porque eu cuspi na sua cara. Nossa. Isso não é motivo pra eu ficar brava? Ela tava escovando o dente, ela bochechou. Ao invés de cuspir na pila, ela cuspiu a um. É a minha cara. Tô pensando. Enquanto eu penso, ela fala. Eu odeio quando a Mel, tipo assim, gente. Se você, a Mel, ela não sabe fazer duas coisas ao mesmo tempo. Daí, ou ela mexe no celular, ou ela fala com você. Sim. Tipo assim, ela tá assim, ó, mal focada. Aí, Mel, não sei o quê. Dela, desculpa, me presta atenção. Mas eu sou assim mesmo, gente. Se eu tô mexendo no telefone e digitando... Não me irrita. Se eu tô mexendo no telefone, eu não tô escutando o que você tá falando. Tô falando igual a velha. Isso me irrita. Gente, deixa eu explicar. Quando alguém é muito gostoso, tipo, Ai, vamos pedir já. Tô salivando, tô salivando. Fala assim, vamos pedir um iFood, pedir um hambúrguer. Ela faz assim, ó. Isso me irrita. Esse som que ela faz me irrita. Mas isso é novo. Porque ela começou a fazer isso agora. Acabou. Beijos. Ai, eu odeio também. Ah, pronto. Quando eu falo assim, Ai, vamos comer uma coisinha? Não tô com fome. Tá com fome sim! Gente, eu tô com fome! Acabou. Calma aí. E aí, eu tô com fome. E aí, eu tô com fome. E aí, eu tô com fome.